Abertura Sem que eu cessa Nem me deixe nada que eu fiz Eu não mereço E se me deixe depois Culpa que eu trouxe tu E se tu és sincero Porque eu quero Dar-lhe os gostos De quem eu gosto Nem às paredes confesso Quem eu gosto Quem eu gosto Quem eu gosto De ninguém Podes ouvir Podes ouvir Podes ouvir Podes estar também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Quem eu gosto Se te esqueço Quem sabe Ou se te quero Quem sabe Deves ter de ti Porque eu espero Porque eu espero Se gosto ou não Afinal Isso é comigo Mesmo Mesmo que penses Mesmo que penses Que me convences Nada de mim Não às paredes confesso Não às paredes confesso Quem eu gosto Que eu gosto Que eu gosto Podes ouvir Podes ouvir Podes ouvir Podes ouvir Podes estar também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Nem às paredes confesso Nem à paredes confesso Nãoудia não às paredes confesso De quem eu gosto Pode chorar também, de quem eu gosto, nem às vezes confesso.